Te vi no companheiro, no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se mais tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Senhor Fica, Senhor, meu Senhor Fica, Senhor, meu Senhor A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se mais tarde Fica, Senhor, já se mais tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se mais tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, já se mais tarde Fica, Senhor, já se mais tarde Fica, Senhor, já se mais tarde permanente fica Senhor fica Senhor meu Salvador